Veja, nesta edição, bancários do Pará vão entrar em greve por tempo indeterminado. Trecho da Avenida Almirante Barroso será interditado durante as madrugadas. Ministério Público faz recomendações sobre fazendas de arroz no Marajó. Sírio 2013, artesão confecciona imagens de Nossa Senhora de Nazaré. E Banco da Amazônia e Corpo de Bombeiros manifestam devoção mariana. A segunda reportagem especial sobre o projeto Ribeirinho Cidadão. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre investimentos pessoais em educação. Hoje é terça-feira, 17 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando da greve dos bancários. Na próxima quinta-feira, a categoria vai paralisar suas atividades por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em Assembleia Geral. De acordo com a presidente do sindicato, a decisão pela greve segue uma linha nacional. A categoria rejeitou a proposta de 6% no reajuste salarial oferecido pela Federação Nacional dos Bancos. Os bancários estão pedindo um reajuste de 11,93%, mais PLR de 3 salários base, mais R$ 5.500,00 e ainda o piso da categoria de R$ 2.860,00. Além, é claro, de melhores condições de trabalho, fim das metas abusivas, mais contratação de bancários e mais abertura de novas agências para melhor atender os clientes, além da segurança bancária e redução de juros e tarifas. No Pará, funcionários de nove bancos vão deixar de trabalhar. Serão 500 agências sem funcionar. Segundo o sindicato, 60% dos bancários vão aderir à greve. 80% das agências estarão fechadas no Pará. Apenas os serviços de autoatendimento e compensação bancária estarão funcionando. Com o anúncio da greve para esta quinta-feira, algumas instituições já se mobilizam. O Banco do Brasil, que em Brasília, chamou uma rodada de negociação específica também. Nós estamos no aguardo dessa rodada de negociação. Também, da mesma forma como o Banco do Estado do Pará, se não tiver nada de forma diferenciada, a categoria entra em greve dia 19 junto com todos os bancos. Mas, também, o Comando Nacional está na expectativa de que a FENABAN venha apresentar alguma outra proposta, diferente da que apresentou no último dia 5. Ano passado, a greve dos bancários seguiu por 15 dias até chegar a um acordo. Em 2004, foi a mais longa da história do sindicato, com 30 dias de protesto. E os trabalhadores dos Correios no Pará também deverão entrar em greve a partir da zero hora desta quarta-feira. A paralisação será votada durante a Assembleia Geral realizada ainda hoje. A principal reivindicação é a campanha salarial. Segundo o sindicato, a empresa dos Correios ofereceu proposta de reajuste de 5,27% e os trabalhadores pedem 7,13%. O sindicato também pede o aumento do vale alimentação, diminuição da carga horária semanal e a contratação de 35 mil funcionários. A partir da meia-noite de hoje até às 5 horas da manhã desta quarta-feira, a Avenida Almirante Barroso, entre a Travessa Tavares Bastos e o Complexo do Entroncamento, terá o seu fluxo interrompido. A operação será usada como medida de segurança para que ocorra a manobra das vigas de aço que serão usadas na sustentação do elevado do BRT. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. A operação vai se repetir durante as madrugadas de quarta para quinta e de quinta para sexta-feira. O acesso à Nanindeua será completamente interditado tanto pelo túnel quanto pela faixa que dá acesso à BR-316. Quem quiser seguir no sentido Belém-Anindeua deverá pegar um desvio na Tavares Bastos até a João Paulo II pelo conjunto do Baza. Na Avenida João Paulo II, os motoristas deverão fazer o retorno em frente ao Batalhão Ambiental e entrar no contra-fluxo da Rua Mariano no sentido BR-316 e seguir o destino. Este será o caminho tanto para veículos comuns quanto para os transportes coletivos. Após as cinco horas da manhã, o trânsito será completamente liberado. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O setor de serviços continua sendo um dos maiores geradores de emprego formais no Pará. De acordo com dados do Diese, em julho houve um crescimento de 0,42% no número de postos. Mais de 8 mil admissões foram feitas deixando um saldo positivo de mais de mil vagas preenchidas. E em toda a região norte, nesse mesmo período, foram feitas mais de 23 mil e 300 admissões, gerando um saldo positivo de 2.530 postos de trabalho. No quadro de Economia, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O assunto de hoje é investimento pessoal em educação. Patrícia. Investir em educação básica particular ou estudar na escola pública e guardar dinheiro para a faculdade. Esse é um dos questionamentos que motivam a nossa conversa de hoje com o planejador financeiro Pedro Loureiro, que está aqui ao meu lado. Pedro, muito obrigada por essa entrevista novamente. Você que está em casa pode participar pelo 4006-9211 enviando a sua pergunta. A gente pode começar, Pedro, explicando para as pessoas como analisar o custo-benefício de se investir em educação básica para os filhos, por exemplo. Existe uma relação muito clara entre investimento e educação e os resultados financeiros futuros. Isso tanto quando se fala de uma região, os estados que melhor investem na educação pública são aqueles que melhor têm resultados no seu desenvolvimento, na atração de novos negócios. E essa situação se repete no âmbito familiar. Aquelas pessoas que conseguem ter uma educação de qualidade melhor, uma qualidade mais elevada, elas têm um diferencial na questão da remuneração muito grande, nas oportunidades de trabalho. O que acontece é que muitas vezes as pessoas buscam diploma. Então o que é que elas fazem? Não, eu vou fazer, escolher um curso pelo preço. Aí, tanto que a gente vê muito anúncio aí de faculdade, faço o curso por 100 reais, 150 reais, e educação é uma coisa cara no Brasil e no mundo. Então você não consegue uma educação de qualidade por um preço muito baixo. O que é que acontece? Quanto melhor a sua educação, com certeza você terá melhores oportunidades, as oportunidades vão se ampliar, e a remuneração média também. Isso daí existe uma grande diferença entre quem tem o ensino médio e quem tem o ensino superior. E quem tem o ensino superior de baixa qualidade, muitas vezes ela tem uma remuneração pior do que quem tem o ensino médio. Então a minha opinião é, sempre buscar de fato o melhor, mas o melhor mesmo, seja na rede pública quanto na rede particular. Você pode, você tem bons exemplos de escolas nos dois lados. Então se tivesse que escolher, como muita gente diz, não, eu vou economizar aqui no ensino médio para pagar uma faculdade. Pague o melhor ensino médio possível, que a faculdade de qualidade, ela vem como consequência. Agora a gente tem algumas informações que você separou, Pedro, para a gente falar exatamente sobre essa diferença, né, e o IDEB, aliás, do ensino médio. O IDEB é o que mede, né, a qualidade do ensino médio. Você tem uma ideia, nós saímos agora, vamos ver os piores IDEBs do Brasil. O último lugar foi o Pará, depois a Lagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão e o Amazonas. Então esses foram os piores no Brasil. Os melhores no Brasil, se você perceber, ele não tem uma grande diferença. Os melhores IDEBs no Brasil, você vai ter Santa Catarina, São Paulo e outros estados. Mas se você olhar entre o melhor IDEB, aquele que está tido como o de melhor qualidade, que é Santa Catarina, que está em primeiro lugar e depois que tem 4.3 e o Pará que tem 2.8, que é o último, é aquela situação, nossos filhos estudam na mesma escola, o meu tirou 4.3, o seu 2.8. O meu está melhor, mas estão os dois reprovados, porque a média é 5. Então, se você olhar, a melhor média estadual no Brasil, ela está abaixo do mínimo exigido. Enquanto a Europa trabalha com uma média 7, que 7 para frente é o que tem qualidade, no Brasil a gente trabalha com 5. Então, mas mesmo assim, se você olhar os estados mais desenvolvidos, aqueles que atraem mais investimentos, seja no turismo, na indústria, aonde quer que seja, são os que têm o melhor IDEB. Então, isso se replica para a mesma coisa na sua vida familiar. Então, dentro das oportunidades na sua região, aqueles que tiverem a melhor educação, esses sim vão buscar as melhores oportunidades. Tem um outro quadro que nós preparamos, que mostra as médias no Brasil, que você vai ver, que replica um pouco o que nós vimos antes. A média brasileira do IDEB é 3.7, ou seja, está reprovado. Nas escolas, nos estados, a média é 2 estados, 3.3. Na rede pública, 3.4. Na rede particular, 5.8. Já é bem mais alto, está acima do que seria o mínimo, quer dizer, passou de ano, mas como a gente diz, passou arrastado. Por isso que muitas pessoas dizem agora, até um assunto que nós tivemos há poucos dias, Ah, por que no Brasil o dólar impactou mais, já que o dólar subiu em todos os países nessas últimas semanas? Por que no Brasil impactou mais? Um dos motivos é esse. Nós não temos uma estrutura, nós não temos um sistema que funcione bem, que ele é impactado diretamente pela educação. Agora então, Pedro, a gente pode dizer que o fator preço não deve ser determinante, então, na hora de escolher uma escola ou uma faculdade. E na minha opinião, tem gente que diz, ah, é o último quesito para analisar. Eu acho que ele não é um quesito. Você tem que ir para o que tem de melhor. Vaga em escolas públicas de qualidade, existem, existem, mas você tem que lutar por elas. Você pega, hoje, qualquer estado, vamos falar da região norte, que é onde tem a maior deficiência, mas qualquer estado tem, pelo menos uma universidade federal, alguns tem duas, três. Você tem os IFs, que são os institutos federais, as antigas escolas técnicas, tem pelo menos um, alguns estados têm duas. Tem as escolas agrotécnicas de nível superior, as estaduais, quer dizer, existem boas escolas. Então, eu acho que preço é a única coisa que não deve ser avaliada. Você pode pegar, invista na melhor educação fundamental e o médio, no que tiver de melhor, porque a oportunidade da boa faculdade virá como consequência. Tá certo. Pedro, muito obrigada. A gente continua conversando no próximo bloco. Você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial a decisão de oferecer gratuitamente às gestantes a vacina tríplice contra a difiteria, tétano e coqueluche. A vacina estará disponível na rede pública em 2014. Ainda não foram divulgados detalhes sobre campanhas ou a data exata de seu lançamento. A iniciativa foi baseada em dados do Ministério sobre os avanços da coqueluche no país. Os casos passaram de 2.200 em 2011 para mais de 4.400 em 2012. 97% dos casos aconteceram em bebês menores de seis meses de vida. Atualmente, a vacina é oferecida apenas nas clínicas particulares. A Justiça do Pará negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Vitalmiro Basto de Moura, fazendeiro acusado de ser o mandante do assassinato da religiosa norte-americana Dorothy Steng. Em 2005, quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o pedido foi negado por unanimidade. Em 2010, Bida foi condenado a 30 anos de prisão pela segunda vara do Tribunal do Júri de Belém. Desde então, ele cumpre pena em regime semiaberto. Contudo, este julgamento foi anulado em maio deste ano. Por este motivo, Vitalmiro Bastos de Moura solicita um habeas corpus. Um novo julgamento já foi marcado para acontecer nesta quinta-feira no Fórum Criminal de Belém. Bida irá a júri popular mais uma vez. O julgamento está marcado para iniciar às oito da manhã. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E a missionária Dorothy Steng foi morta a tiros em 12 de fevereiro de 2005, em Anapu, no sudoeste paraense. Ela defendia a implantação de assentamentos para trabalhadores rurais em terras públicas que eram reivindicadas por fazendeiros e madeireiros da região. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará enviaram recomendações à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e ao INCRA. Eles solicitam medidas para evitar conflitos e problemas ambientais com a instalação de fazendas de arroz na Ilha do Marajó. As recomendações feitas à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pelo Ministério Público Federal, estão relacionadas aos direitos das populações tradicionais que vivem no Marajó e a questões ambientais. O procurador da República, Felício Ponte Júnior, está aqui do meu lado e vai esclarecer um pouco sobre este assunto. Procurador, quais foram essas recomendações? Bom, a primeira em relação à questão ambiental, porque está se instalando um novo tipo de empreendimento no Marajó. Esse empreendimento ele leva uma porção muito grande de agrotóxico para a região. E essa região ela é toda irrigada com essas veias que são os nossos rios e garapés. E já está sendo sentido o impacto disso nessa população tradicional, principalmente uma população quilombola, que mora na ilha do Marajó. E a segunda diz respeito exatamente a essa população quilombola, que até hoje não teve a titulação das suas terras concluídas. E a falta dessa titulação faz com que haja um acirramento no conflito entre os que se dizem donos dessas terras e essas comunidades que já habitam há centenas de anos o Marajó. Existem cerca de 15 processos de titulação de terras no Marajó para comunidades quilombolas. A intenção é agilizar esses procedimentos? É, o que a gente conseguiu perceber é que o INCRA, ele é que está encarregado de fazer a titulação dessas comunidades, desses territórios. E o INCRA vem andando numa morosidade muito grande, não vem trabalhando da forma que deveria trabalhar, com prioridade nessa área. E cada vez que o tempo passa, há um acirramento maior desses conflitos. O nosso receio é de que os tiros já saíram, há muitas ameaças já saíram, e que venha a ocasionar a morte, exatamente a demória do INCRA, no sentido de titularizar essas terras. E que cidades, procurador, são mais afetadas por esses conflitos violentos, mas diretamente? É, principalmente Cachoeira do Arari, mas nós também estamos recebendo informações de Salvaterra e de Anajás, também no mesmo sentido. Mas hoje, a preocupação maior nossa está em Cachoeira do Arari. E todo esse processo contribuiu para a formulação dessas recomendações. Caso essas recomendações não sejam cumpridas, o que acontece nesse sentido? A recomendação, Patrícia, ela dá a possibilidade, tanto a SEMA quanto ao IBAMA, de se justificarem e de saberem o que nós apuramos nesse procedimento de ilegal que precisa ser reformulado. Então, ela dá essa chance aos órgãos públicos. Se os órgãos públicos entenderem que não, que permanecerem fazendo as coisas da forma como estão fazendo, não vai restar outra alternativa ao Ministério Público, se não propor as ações judiciais. Mas nós ainda estamos acreditando que tanto SEMA quanto o INCRA vão se conscientizar de que aquilo que foi apurado pelo Ministério Público é grave e mudar a sua forma de atuação. Existe um prazo para que isso aconteça? Existe. Nós estamos esperando que dentro de 15 dias esses órgãos nos dêem as respostas para que a gente possa avaliar as justificativas deles e a possibilidade ou não de um passo ser tomado, um passo definitivo e drástico, que seria o processamento desses órgãos, tanto o INCRA quanto o SEMA aqui no estado do Pará. Ok. Muito obrigada, procurador, pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Os indígenas da etnia Jurunas, que interditavam a estrada de acesso a um dos canteiros da obra da usina de Belo Monte, desde a madrugada de ontem, liberaram a via. Os manifestantes pediam a ampliação das terras indígenas e a construção de uma ponte sobre o canal que vai desviar o leito do rio Xingu para facilitar o acesso às aldeias. representantes da FUNAI, da Casa Civil e da Norte Energia, empresa responsável pela obra, estiveram no local para negociar a liberação da estrada. Os indígenas desbloquearam a estrada depois de conseguirem agendar uma reunião em Brasília para hoje. E você acompanha nesta edição Cílio 2013, artesão, confecciona imagens de Nossa Senhora de Nazaré. A segunda reportagem especial sobre o projeto Ribeirinho Cidadão. E voltaremos a falar sobre investimentos pessoais em educação. Vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não saia daí. Iniciando o segundo bloco do Nazaré Notícias, vamos direto com a repórter Patrícia Nascimento, que está conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente volta falando sobre ensino superior. Pedro, vale a pena fazer pós-graduação, por exemplo, fora do país? O que é preciso calcular quando se faz essa opção? Olha, vale a pena, vale muito. Nós temos uma quantidade de cursos de pós-graduação aqui no Brasil de qualidade, realmente, é muito limitada. Você fora do Brasil, você tem, primeiro, a qualidade do ensino. Segundo, a vivência. Você ter uma vivência fora do seu país é sempre muito importante. Agrega muito isso, inclusive em processos seletivos. Você tem que considerar o seguinte, o que você pretende com aquela pós-graduação. Por exemplo, se você fizer um mestrado no exterior, você tem que ter bem claro que você vai ter uma burocracia gigantesca para validar ou revalidar, como o MEC chama, o seu título aqui. Por quê? Porque o Brasil, por incrível que pareça, nós temos um ensino fraco, em termos mundiais fraco, mas ele complica para reconhecer qualquer curso feito fora. Então, você faz, vamos dar um exemplo, você faz um mestrado na Espanha, o seu diploma vem com um título que se chama Apostilha de Haia, que vai dar validade àquele diploma em quase 150 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Suécia, Suíça, quer dizer, onde tem o melhor ensino do mundo. Mas a CAPES não reconhece. Ela quer que você faça um processo que leva dois, três anos para reconhecer. Então, se você quer aquele mestrado, você será mestre, mas se você quer para a iniciativa privada, vale muito a pena. Com certeza, porque a iniciativa privada, ela é mais antenada, ela é menos burocrática e ela é menos corporativista. Ela vai querer ser profissional muito rapidamente. Mas se você quer aquele diploma de mestrado para fazer um concurso público, pode ter certeza que você vai ter dor de cabeça, mas pode conseguir validar. É só pesar, você tem que avaliar o que você quer e o que dá para fazer. Agora, ainda na graduação, existem alguns programas do governo, como o Ciência Sem Fronteira, que dá oportunidade ao estudante de ir para o exterior. Mas ainda assim, é preciso calcular custos pessoais com essa viagem, com esse investimento? Com certeza absoluta, isso é uma coisa que as pessoas imaginam. Não, mas Ciência Sem Fronteiras é bolsa. Não, espera aí, ele é bolsa para você estudar e para viver. Viver assim, acomodação, alimentação é muito básico. Então, dependendo do país para onde você vai, você tem que ter isso bem claro, que você vai ter despesas. Primeiro, o custo financeiro, você também tem algumas, e o custo do deslocamento. Porque algumas pessoas, muitas vezes, pensam, eu vou passar um ano fora, tranquilo. Aí vai, fica lá e não estuda, porque está com saudade da família. Você tem que saber que é uma mudança de vida. E o Ciência Sem Fronteiras, ele tem uma grande vantagem. Ele tem os cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, como você pode fazer módulos durante a graduação. Isso é bem interessante. Aí volta o que nós falamos no primeiro bloco. Quem consegue o Ciência Sem Fronteiras? Quem tem uma boa qualificação? Aí vem um bom curso de idiomas e um bom curso fundamental. O fundamental 1, o fundamental 2 e o ensino médio. Falando ainda sobre essa questão da educação básica, as escolas realizam anualmente um reajuste, que é quase obrigatório, não é isso, Pedro? Por que esse reajuste e por que ele, geralmente, tem um percentual maior do que a inflação? Uma coisa que os pais questionam. Mas por que aumentou mais que a inflação? Está errado, não tem direito? Tem. Ela tem que justificar. De 2000, 2001 para cá, apenas 2006, o reajuste foi menor que a inflação. Todas as outras vezes. Esse ano, já fala-se para 2014, um reajuste entre 9% e 11%. A previsão do IPCA, que é a inflação oficial, é de 5,75%, 6%. Por que mais? Primeiro que existe uma inflação setorizada. Inflação, quando a gente fala, ela é de tudo que aumenta de preço. todos os preços. Dentro da educação, existem custos específicos, que vai carga trabalhista, vai quase 46% de tributos, que o governo não fala, mas cobra. E também tem um adicional, que é o adicional da melhoria. Então, a escola acaba cobrando mais, por quê? Porque ela vai cobrir uma quadra, vai ampliar uma biblioteca. Ela tem que mostrar melhorias. Ela tem que ter o seguinte cuidado. 45 dias antes da cobrança da nova mensalidade, ela tem que informar aos pais, apresentar a planilha, dizer por que está cobrando e tem que ser por escrito. Feito isso, os pais, claro, tem que negociar, discutir, vão lá debater para tentar puxar para baixo, a escola puxar para cima, mas ela sempre que uma boa escola investir em melhorias, ela vai ter custo. Então, não dá para ser só a inflação, não tem como. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua entrevista. É realmente um assunto muito relevante. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar ainda pelo 4006-9211 e na próxima terça-feira, no retorno do Pedro aqui, ele responde a sua pergunta. Agora é com você, Marcos. Um dos maiores hospitais públicos da região norte foi inaugurado, aliás, foi reinaugurado, a Fundação Santa Casa de Misericórdia, referência no atendimento materno infantil, há três séculos, recebe pacientes de todo o Pará. A cerimônia foi realizada ontem no novo prédio em Belém. A área de 22 mil metros quadrados deu lugar a um prédio de oito andares. São 406 novos leitos instalados na nova Santa Casa. No hospital, serão feitos atendimentos nas alas de pediatria, neonatologia, UTI materna e pediátrica, maternidade e unidade de cuidados intermediários. Existe também um setor para o programa Mãe Canguru e acolhimento obstétrico. O governador do Pará, Simão Jateni, visitou as novas instalações, acompanhado por diretores do hospital e outras autoridades do Estado e do Ministério da Saúde. Atualmente, a Santa Casa recebe por mês cerca de 3 mil mulheres para atendimentos obstétricos e realiza em média 600 partos, 86% deles de alto risco. No prédio antigo, 170 leitos continuarão funcionando para atendimento clínico e cirúrgico. Com a nova unidade, o hospital passa a receber 5 mil mulheres e a realizar 800 partos por mês. A obra custou cerca de 170 milhões de reais e foi realizada com recursos estaduais e federais. Agora, na segunda reportagem da série Ribeirinho Cidadão, você vai conhecer os serviços oferecidos às comunidades. São ações simples, mas que assumem grande importância para a população. Já cedo, pequenas embarcações apontavam no Rio Paru. Esta é a Comunidade Barreiras. Fica cerca de 3 horas da cidade de Almerim. É aqui, na Escola Oresvaldo de Carvalho, que acontecem os atendimentos de 16 comunidades de Ribeirinhas. Paraíso, Ananai, Acarapi, Frei Marcos, Acapumum, Muruã, Santa Maria, Bananal, Paricatuba, Caminaú, Uxizal, Santa Rosa, Cauateua, Xingu e Cachorro Queimado são as comunidades que aceitaram o convite para participar deste grande programa. O isolamento geográfico dessas comunidades gera falta de acesso a serviços básicos, realidade também comum em um município vizinho de Almerim, chamado Porto de Mois, do qual a juíza Fernanda Azevedo Lucena é titular da comarca. As características são muito semelhantes, né? Comunidades afastadas, as pessoas muito sem documento, muita necessidade de registro tardio de nascimento, quer dizer, as pessoas não têm aqueles documentos básicos para poder exercer os seus direitos. Então, a minha comunidade é muito semelhante com a comunidade de Porto de Mois, aqui de Almerim. O projeto Ribeirinho Cidadão foi criado com o objetivo de ser exemplo. Exemplo esse que a juíza titular da comarca de Porto de Mois quer levar ao município. Durante as visitas que fizemos nas comunidades do interior, nós verificamos esse isolamento das pessoas, né? Dessas comunidades. E era recorrente a reclamação de que eles estavam esquecidos. O poder público os tinha esquecido. Então, quando o doutor Márcio surgiu com esse projeto, eu vi que ele veio ao encontro desse anseio das comunidades ribeirinhas, dessas pessoas que vivem no interior, né? O objetivo do Ribeirinho Cidadão vai além do atendimento judiciário. Para a execução desse projeto, cinco eixos foram definidos como prioritários para a conscientização dos ribeirinhos. Nós focamos em cinco eixos temáticos, né? Relacionados principalmente com violação de direitos. Então, nós tratamos da questão da violência doméstica contra a mulher, que a gente tem um quantitativo considerável de casos, de medidas protetivas e de casos envolvendo a violência doméstica contra a mulher, a violência e o direito das crianças e dos adolescentes, que também são pontos frágeis aqui da realidade da comarca. O estatuto do idoso e o direito dos idosos. O meio ambiente, o ribeirinho e o meio ambiente, a ocupação das comunidades, a questão da educação ambiental. Então, principalmente com as crianças, também é feito um trabalho de conscientização ambiental. E a questão do alcoolismo e o crack, que acaba sendo um dos grandes motivadores da violação de vários dos outros direitos. Então, o quinto eixo temático é o combate ao alcoolismo e às drogas também. Então, também tem palestras, tanto da área jurídica quanto da área médica, relacionada com o alcoolismo e o combate ao crack. Para mostrar a importância de garantir o exercício da cidadania, foram realizadas, durante a ação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, palestras, oficinas e peças teatrais. Agora virou juiz, tem que entender de lei, não é o que eu digo? Esses eventos aconteceram paralelamente às audiências, emissão de documentos e atendimento médico e psicológico. A brincadeira das peças teatrais aproximou a população ribeirinha dos profissionais que estavam ali para atendê-la. As danças garantiram um momento a mais de diversão e interação. E as palestras serviram como base de conhecimento aos ribeirinhos sobre a Lei Maria da Penha, a defesa dos direitos da mulher, de crianças, adolescentes e idosos, além da conscientização dos riscos das drogas e do álcool, comuns na realidade dessa população. Durante os dois dias do projeto na Comunidade Barreiras, o juiz Márcio Bittencourt sugeriu uma lei seca, ideia que o povo acatou e respeitou. A diversão aconteceu e, para isso, não foi preciso consumo de bebida alcoólica. Sírio 2013, nas peregrinações que antecedem a grande procissão de outubro em Belém, são usadas milhares de imagens de Nossa Senhora de Nazaré. O que muitos não sabem é como elas são confeccionadas até chegar nas casas dos devotos. Conheça nesta reportagem a história de um artesão que faz parte deste momento de oração das famílias paraenses. Uma imagem simples, mas de grande significado. A mãe que segura o filho no colo. Durante as peregrinações e em muitas casas, este é um retrato comum e ícone de grande devoção. Mas o que muitos não conhecem é como este ícone é confeccionado. Esta é a fábrica de São Humberto. São 16 anos confeccionando imagens sacras. Um trabalho que requer dedicação, cuidado, paciência, mas, principalmente, amor. É uma coisa que eu faço com amor mesmo, que eu gosto mesmo, de coração mesmo. O chuveiro, a minha vida, eu acho que é aqui. Eu vou para casa mesmo só para dormir mesmo. De manhã cedo também estou aqui de novo. E vou só para isso. A cada ano, Humberto usa a criatividade para dar um tom cada vez mais sereno à imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A paixão por esta arte começou em 1995. Começou em 1995, na Cresti Sorena. Trabalho na Cresti Sorena, que faz parte da Basílica. Aí de lá, em 2007, terminou lá a fábrica da Cresti Sorena. A gente veio fazer nossas casas que eles compravam e até hoje estão comprando. A imagem que vemos normalmente está assim, pronta. Mas até chegar a este acabamento, há um longo trabalho. Algumas imagens demoram cerca de 30 dias para ficarem prontas. Tudo começa assim, com água e gesso. Este material vai para a forma. Lá, ele seca. E a imagem sai assim, mas ainda não está pronta. Passa por um restauro e pela pintura. Eu tenho que colocar na forma, deixa passar 5 minutos, depois tira e a imagem já está pronta. Agora, para pintar também leva um tempo? Leva um tempo também. Cada peça, 5 minutos também, para pintar uma peça. Uma só. Agora, como são várias peças, cada qual possui uma etapa, né? Vamos dizer, a pele, o cabelo que a gente dá, o vermelho, o azul, o dourado, tudo é por etapa. Aí quer dizer que não é só uma, são várias. Vamos dizer que por semana saem umas 500 peças pintadas. Do olhar atento, das mãos ágeis e da criatividade do artesão, surge a pequena imagem. Simples como uma fotografia, mas com um significado divino, como uma mãe carregando o filho no colo. E tudo isso é feito com amor. Fico muito feliz, muito feliz mesmo, de ver, principalmente quando passa na televisão, ou no jornal, que eu vejo assim, aquilo aí foi confeccionado pelas minhas mãos. Eu me sinto mesmo bem agradecido mesmo por isso. Durante a trasladação e o sírio de Nazaré, uma das homenagens mais tradicionais é a do Banco da Amazônia. Ontem, os diretores apresentaram a programação para a grande festa mariana deste ano. Em clima de confraternização, diretores do Banco da Amazônia, representantes da imprensa e do clero de Belém, acompanharam as novidades para o sírio 2013. O Banco da Amazônia vem já há quase três décadas realizando uma série de ações de marketing na época do sírio. E esse ano foi diferente. Desde março, nós temos uma comissão espontânea por três executivos do banco que trabalham a organização de todas as ações que o Banco da Amazônia realiza durante o sírio 2013. No decorrer da procissão, a diretoria da festa diz que o apoio do banco é fundamental para a animação dos romeiros. É uma grande parceria. O Banco da Amazônia, já há alguns anos, ele sempre presta uma grande homenagem. Nesse encontro aqui, ele vai nos apresentar todo o projeto dele para o sírio 2013. E nos ajuda nessa parceria, principalmente no andamento da procissão. Ele, dentro da sua homenagem, sempre traz alguém de reconhecimento nacional e liga a sonorização dele com a nossa transmissão do sírio, através da sonorização do percurso. E com isso, nesse caminhar, no aproximar da corda da procissão dos fiéis, ele abre o áudio, ou seja, se une à Rádio Nazaré e nos ajuda aí na sonorização, prestando aí esse grande favor para o andamento da procissão e para o sírio como um todo. As homenagens do Banco no sírio de Nazaré acontecem há mais de 30 anos. O Banco tem buscado estar muito mais próximo da diretoria da festa, para que a homenagem do Banco esteja integrada com todo esse momento magnífico que Belém, o Pará, mostra para todo o Brasil, que é a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Para a Arquidiocese de Belém, a parceria contribui para a divulgação da maior festa dos paraenses. Quando nós atingimos tantos países com as nossas mídias e saber que uma instituição do porte do Banco da Amazônia participa conosco, nós nos sentimos fortalecidos, porque na realidade é uma instituição importante na sociedade que está dizendo para a nossa fundação, vocês estão no caminho certo, vale a pena participar e colaborar com vocês. E por isso nós agradecemos ao Banco da Amazônia e reconhecemos a importância dessa parceria. E no trabalho de divulgação, o Banco também apoia a Fundação Nazaré de Comunicação, responsável pelas transmissões do Sírio de Nazaré. Por sermos uma concessão educativa, há uma determinação legal que nos proíbe a fazer comerciais, de um modo geral, que é feito por uma empresa privada. Então, quando a gente tem o apoio de uma empresa que olha esse segmento como uma fundação, para nós, assim, é de suma importância. E o Sírio do Corpo de Bombeiros já é um dos mais tradicionais do Pará. Em sua décima edição, que aconteceu nesta segunda-feira, oficiais e familiares homenagearam a Virgem de Nazaré. A imagem foi levada da Basílica Santuário até o quartel, com apoio de viaturas da corporação e de uma guarda de honra especial. Na chegada, a imagem foi recebida com honras militares. Pelas mãos do Coronel Hilberto Figueiredo, comandante-geral dos bombeiros, a imagem de Nossa Senhora foi levada ao pátio da corporação. A cerimônia foi presidida pelo Capelão dos Bombeiros. Abençoou a Senhora, é mais um sírio, é assim outra vez, que seja a festa do ouvido Jesus e vença o recalho em nossas casas, que a nossa família se renove no Espírito Santo. Significa para a gente a devoção nossa, do nosso povo, da nossa corporação. Mas a dimensão está tanta que a própria sociedade, comunidade, está participando. Em homenagem durante o percurso, vindo ao quartel, se devocionando também. Porque é o momento que nós passamos por algumas ruas que o sírio não passa, que a irmã Maria passa. Familiares, amigos e a comunidade acompanharam o momento. Eu vou para a tradução, vou para o sírio até terminar. Aí eu paro em casa. Quer dizer, então, que esse momento do sírio é maravilhoso? É maravilhoso, eu não paro em casa, só assim, eu caio direto. Eu fico muito honrada por ela aqui, e tipo, é uma emoção muito grande, sabe? O sírio, tipo, sei lá, um dos maiores eventos religiosos do mundo, assim, sabe? É incrível. O sírio, tipo, tudo. São 11 anos de homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. E o sírio, a visita da imagem peregrina, já faz parte do calendário oficial dos militares. Nossa Senhora de Nazaré está todos os dias presente conosco, né? Nos nossos corações, principalmente quando a gente sai para cumprir as nossas missões de salvamento, que a gente precisa da proteção, para a nossa proteção mesmo, para a nossa segurança, e para a proteção e segurança daqueles que a gente sai para salvar. Então, hoje, a presença física da imagem de Nossa Senhora de Nazaré vem concretizar, na verdade, essa presença anual que Nossa Senhora de Nazaré tem no nosso dia a dia. E é uma forma também da gente agradecer e fazer essa homenagem por toda essa participação de Nossa Senhora de Nazaré em nossas vidas. Como atuam nas 11 Romarias da Quadra Nazarena, esta é a oportunidade deles estarem mais próximos da mãe. Tem palavras, na verdade, né? A gente está tão próximo aqui da Nossa Mãe, Nossa Senhora, e de uma maneira tão singela, fazendo uma homenagem para ela. Nós, que durante todas as exposições, trabalhamos, e hoje estamos aqui, próximo dela, fazendo nossa homenagem particular. Chegamos ao final de mais um Nazaré Notícias, e para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho